Oizinhos! Sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal maravilhoso e diretamente da Argentina, na minha viagem maravilhosa. Estou criando looks lindos e eu quero muito que vocês vejam cada um deles, por isso sejam bem-vindos a mais um vídeo de looks da semana especial. Vica pelo mundo, Argentina! Buenos Aires! Tá muito frio aqui, então eu tô com várias camadas de roupa, mas vou mostrar pra vocês tudo que eu escolhi e tem um espelho maravilhoso aqui pra fazer esse vídeo, Deus é bom comigo, Deus é fiel! Gente, que alegria! Deixe seu like, se inscreve nesse canal, se você não sabe, eu fui viajar, quando você estiver assistindo eu já voltei, e aí você pode ir no meu canal de vlogs e acompanhar os vlogs de todos os dias dessa viagem, lá no meu canal de vlogs. No Instagram também teve muito conteúdo, e continua tendo, me segue por lá, no TikTok teve Get Ready With Me todos os dias, e por lá você encontra muitos outros conteúdos também, então me segue no Instagram, no TikTok, não se esquece de comprar o meu e-book, comprando o e-book, você me ajuda muito a continuar trabalhando com a internet, mas principalmente é uma mensagem que eu acredito verdadeiramente, é a história de como Jesus transformou a minha vida, como ele mudou a minha mentalidade como mulher, e eu te convido mulher a ler também. Mais de 650 mulheres já foram impactadas, e você pode ser a próxima, é o primeiro link aqui embaixo, e se você não quiser comprar o e-book, mas de alguma forma quiser me ajudar, é só comprar livros ou qualquer coisa pelo meu link da Amazon, é sempre o primeiro, o segundo, agora, aqui embaixo. Vamos então pro primeiro look, hoje é dia de passeio, todos os dias serão, né? Eu não vou ficar mostrando a minha bolsa, porque eu só trouxe ela, então essa é a bolsa que eu vou usar todos os dias, tá bom? Só pra vocês saberem. Gente, eu tava me achando e depois eu pensei, cara, eu tô parecendo um traficante da máfia italiana, mas estou chique, é muito chique, brincadeira, eu gostei sim. Tá muito frio, então eu coloquei esse casacão de pele, que é uma estreia na minha vida, eu tenho ele há dois anos, e eu só usei acho que uma vez, nem lembro, e pra fazer vídeo, né? Mas assim, no frio mesmo, o Maringá nunca necessitou, e eu não levei ele pra São Paulo. Por baixo eu tô com um tricôzinho preto e mais algumas camadas de roupa, porque tá 8 graus hoje, e aí eu coloquei duas correntes, uma mais grossinha e uma mais fina, pra dar essa sensação mesmo de desequilíbrio. Assim como nos brincos, olha, como sempre, estou com brincos diferentes em todas as orelhas. Ai, esqueci todos os meus anéis em Maringá, vocês acreditam? Não trouxe nenhum, vou ver se eu compro aqui. Espero que sim. Essa calça maravilhosa é bem estreia hoje também, eu comprei ela pra vir, só que eu comprei ela no tamanho grande, cara, que arrependimento, eu não gosto de provar roupa, e às vezes isso acontece. Ela ficou meio grande, e aí eu tô com um centinho por causa disso, mas não ficou ruim não, eu gostei. A calça é linda, super confortável pra bater perna mesmo, super levinha, e eu paguei acho que 119 reais numa loja de rua, sabe? Aquelas que vendem um monte de coisa. E aí o meu Nike Air Force One, branquinho, e eu coloquei de acessório o meu óculos vermelho. Uhuuu! Ai, ai. Esse é o lookinho do primeiro dia, gostaram? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Oi, dia 2! Vamos mostrar o lookinho de hoje. Se você gostou do look de ontem, acho que você vai gostar ainda mais desse. Eu amei esse aqui. Ontem eu acabei passando muito calor, gente. Eu calculei mal, assim, eu tava muito encapuzada, e como eu andei pra caramba, eu passei muito calor. E aí foi ruim porque a roupa virou um trambolho, sabe? Eu ficava amarrando na cintura, e acaba com o look. Enfim, aí hoje eu tô mais de boa, assim, mais cool. Tô só com uma blusinha por baixo dessa, e eu vou com uma joqueta, e é isso. Vou mostrar pra vocês o look de hoje. Lookinho de hoje da blogueira. Eu tô toda de amarelinho, olha. Eu amei essa combinação, eu gostei muito da ideia de colocar o top por cima da camisa. Eu achei que deu um ar super jovial, que eu gostei pra caramba. Tô com óculos preto hoje, e só um brinquinho de argola. Tô com a minha calça amarela da Zara, que vocês já conhecem, e o sapato hoje é aquele mocassim da Arezzo. E eu tô de meia branca por baixo, porque ela nem vai aparecer só quando eu sentar, porque esse sapato dói quando eu ando muito, e eu vou andar bastante, então a meia vai ajudar. E aí eu vou com a jaqueta. Aqui é bagunça, né, Mouros, do quarto. Vou com a jaquetinha preta, que eu comprei pra viajar. Ela é básica, não tem nada, eu só vou com ela mesmo. E a bolsa preta de ontem também. E aí, o que vocês acharam? Oi! Vamos de mais um look. Hoje ainda é quarta, só que agora é de noite. Eu tô indo num show de tango, chamado Senhor Tango. E eu coloquei uma roupa bem quentinha, porque de manhã eu passei frio, exatamente. Ontem passei calor, hoje foi dia de frio. Gente, eu tô amarelada? É que eu errei na base. Mas eu uso ela, só ela. Ai, Senhor, como é difícil, sabe? Essa luz aqui me deixa muito confusa, muito confusa. Vamos mostrar. Ah, já entendi, eu não passei pó hoje. Ó, Senhor! Vamos então pro look de hoje. Eu coloquei uma meia e essas minhas botas lindíssimas de meia também, pra ficar bem quentinha. E por baixo da meia ainda eu tô com mais uma meia, porque eu sinto muito frio. Coloquei essa saia de zebra, muito linda, que eu amo. E eu tô estreando ela aqui, nunca tinha usado antes. E aí, gente, muitas camadas de blusas temos aqui embaixo, com esse meu casaco de pila, que graças a Deus que eu trouxe ele, porque ele é bem quentinho. E aí eu prendi meu cabelo num negocinho que eu comprei ontem e... Mesmo brinco que eu tava hoje cedo. Nada demais. E aí a bolsa, que eu só tenho ela, só trouxe uma. E esse é o lookinho do Tango. Não trouxe um saltinho, nada disso. Mas tudo bem, tô linda. Oi! Hoje é meu último dia inteiro aqui em Buenos Aires e tá muito frio. Eu coloquei bastante roupa na parte de cima e estou de saia na parte de baixo. Mas eu espero que eu não passe frio, porque eu vou andar bastante. E aí eu sempre penso que eu posso melhor estar equilibrada. Porque, gente, o primeiro dia eu sofri de calor, então eu não quero repetir isso. Mas vamos mostrar o look de hoje. Gente, eu gostei muito, muito mesmo do look de hoje. Eu tô com esse tricôzão verde, que eu comprei antes de vir. E eu paguei R$60, foi perfeito. A jaqueta, que é da mesma loja do tricô, ela foi mais cara, foi sem. E aí, essa coisa aqui pra eu proteger, sei lá, meu rosto, porque ontem tava frio, batendo o vento na cara. A mesma saia de ontem, mas vocês viram que ela tá numa proposta bem diferente, né? O look tá totalmente diferente de ontem, apesar de eu ainda estar com a mesma saia, com a mesma bota. Mas eu mudei de meia, agora eu tô com uma meia brilhante. Essa eu comprei na Americanas. A de ontem também, mas caso alguém queira saber. E a minha bota lindona, ela é uma boa companheira. E eu tô com óculos vermelho hoje também, e os mesmos acessórios. Gente, eu fiquei com bastante preguiça de trocar. E nem coloquei colar, só no primeiro dia. E aí, o que vocês acharam? Eu gostei, acho que eu vou ficar quentinha. E aí, o que vocês acharam? E aí, o que vocês acharam? Oi, mais um look. Hoje ainda é quinta. Voltei pra cá pra ficar um pouquinho mais descansada e trocar de roupa, porque tá muito frio. Coloquei daí uma calça. Agora são sete horas da noite, eu tô saindo pra bater perna por aqui. E eu tô bem quentinha agora. Vou mostrar o look. Como vocês podem perceber, gente, eu fiz uma mala de viagem bem fácil de combinar. Todas as peças combinavam entre si. E isso facilitou muito a minha vida. Eu vim no avião com esse casacão e agora eu tô usando ele de novo. Essa blusa preta eu usei quase todos os dias. Coloquei super... Nem sei o nome disso, se é um chale, se é uma encharpe, se é um cachecol, enfim. É da minha mãe até. Na verdade, acho que esse ela me deu. A calça zebra de novo e agora eu tô com medo por baixo também, porque tá bem frio. E o tênis branco. Tô bem quentinha. Eu não passei muito frio durante o tempo todo hoje cedo, mas na volta pra casa tava congelante. E aí eu sabia que eu precisava colocar uma calça pra sair de novo à noite. Não tinha condições de voltar de saia. Seria impossível. Mas foi bom. Eu gostei de ter usado aquele look e agora eu vou conseguir sair quentinha e também estilosa. Gostaram? Último dia e último look desse vídeo. Então eu vou mostrar pra vocês o meu look que eu vou ficar hoje o dia inteiro e vou pro aeroporto também. Que eu tenho que fazer check-out do hotel, né? Então nem vai dar pra me trocar. Mas eu provavelmente vou tirar as blusas, porque acho que no aeroporto não vai tá tão frio. E no Brasil tá mais calor. Aqui que tá bem frio. Hoje tá 13 graus. Então o lookinho de hoje, o último look. Ai, tá escuro. O que que tá faltando? Acho que era isso. Ah lá, minha cama bagunçada. É porque quando eu ligo a outra luz, gente, é um barulho. Aqui então temos a jaqueta preta. Como vocês viram, mesma espécie que eu usei em todos os dias, só que mudando a ordem, né? A combinação. A jaqueta preta, coloquei várias camadas de blusa e essa rosinha por cima que eu usei no primeiro dia e eu não mostrei pra vocês. E a calça também foi a calça que eu vim, essa pink e o meu tênis branquinho, que tá preto. Preciso chegar no Brasil e limpar ele, que ele tá muito sujo. O look de hoje é o mais simples, o mais de boa, mas tá confortável também, tá bonito, colorido. Então, é isso, gente. Último look aqui em Buenos Aires. E aqui temos minhas malas. Então é isso. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, não se esquece de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal. Me segue no Instagram, que por lá tem muito mais. Vai ter mais conteúdo de moda também e de Buenos Aires, que ainda tem alguns conteúdos pra postar. Me segue no TikTok, que por lá tem vídeo todos os dias. Compra o meu livro, aqui embaixo é o primeiro link. Se você quiser também me ajudar de outra forma, compra livros com o meu link através da Amazon, que também tá aqui embaixo. Me segue no canal de vlogs pra não perder nenhum dos vlogs dessa viagem. E é isso. Te vejo aqui no próximo vídeo. Beijo enorme. Tchauzinho. Tchauzinho.